Fala galerinha, tranquilo? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Edito, bem-vindos a mais um vídeo Eu tô trocando aqui a fonte de umidade Das minhas larvas de tenebro gigante filhotada Antes de tudo, galera Pra quem quiser saber qual mistura que eu uso pra engorda Eu vou deixar no fim desse vídeo fixado no card Esse vídeo vai pra playlist criação de tenebro gigante, tá bom? Então, eu quero mostrar pra vocês como estão as larvas de tenebro gigante Aquelas que já foi feita manutenção duas vezes Aqui tem duas etapas de manutenção da caixa de besouro Estão comendo fonte de umidade todo dia Eu tô revezando entre cenoura e batata, certo? De vez em quando eu coloco aquele paninho com água Mas eu tô colocando mais legumes, certo? E as larvas estão tendo um rendimento legal Estão crescendo bastante Eu vou dizer pra vocês agora qual vai ser o próximo passo depois disso Pelo tamanho que as larvas já estão Logo eu vou colocar elas na caixa de tenebro gigante Que é onde elas vão ficar até virar pulpa Porque depois que virar pulpa Eu deixo pra virar besouro e depois coloco na caixa dos besouro Então, vai ser feito a terceira manutenção da caixa de besouro E como vai vir muitos ovos Eu vou ter que colocar esses ovos tudo aqui nessa caixa Só que as larvas que estão aqui já estão grandes Então eu tenho medo de acontecer De eles comerem os ovos que eu vou colocar aqui depois Eu não vou estar fazendo essa manutenção agora Porque a ração dos besouro lá que eu troquei Ainda não tem larvinha nova Mas assim que tiver a larvinha nova Eu vou filmar pra vocês fazendo a manutenção Ó, essa é um filhote do tenebro gigante Que tá aqui na caixa Olha o tamanho que já tá Já tá bem grandinho Tá gordo já Já tá parecendo uma larva de tenebro comum Vou colocar aqui na palma da mão pra ficar melhor Ó lá Tem muitas larvinhas que já estão desse tamanho Eu vou mexer aqui no substrato pra vocês verem Deixa eu fazer a favor da luz Pra ver melhor Ó Aí ó Tá vendo? As varvinhas já estão grandes, ó Estão saudáveis aparentemente Ó Tá vendo? Então é colocar substrato com postura aqui É perigoso dar problema Então pra evitar isso Da próxima vez que eu for colocar substrato com ovos aqui Eu vou já fazer a peneiração Todas as larvas que tiverem maiorzinha nesse substrato Vai pra essa caixa aqui, ó Essa caixa futuramente eu vou substituir Eu vou colocar outra daquela ali, ó De tenebro O besouro do tenebro comum e o besouro do tenebro gigante Vou começar a usar nessas caixas Pra colocar as larvas pra engorda E essa caixa grandona Eu vou deixar como se fosse essa daqui Todo substrato que tiver Eu vou jogar aqui dentro Daí esse substrato vai ficar nascendo ovos Da postura do tenebro gigante, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham gostado Deixem o like É muito importante pro canal Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus Até o nosso próximo vídeo Falou